Oi meus amores, bom dia! Lili, senhor da pressão por aqui. Bom dia nada, já é quase meio dia. Eu cheguei aqui ontem pra carregar, como vocês viram ali no vídeo passado. Pensa num frio cortante de cortar, porque tem vento. Então eu tô aqui no Rio Grande do Sul, aqui é muito campo aberto, acaba... Eu tô até com um pouquinho de dor de garganta. Aquele vento cortante. Acordei hoje, eu não consegui descer. Eu fui pegar um pedaço de bolo, que a mãe tinha feito no dia dos pais. Era 11h30, sabe? Quando me deu fome mesmo. Porque eu não queria sair daqui debaixo da coberta. Tanto que eu nem troquei de roupa, tá? De tão frio cortante. Por causa que aqui tem muito vento. Porque se fosse o sol frio em si, não tem problema, né? Mas o vento acaba piorando cada vez... Pior, né, o negócio. Mas agora já deu um solzinho, ó. Daqui a pouco eu vou descer. E aí eu vou fazer uma sopinha, porque eu tinha comprado lá em casa, pro iFood, uma sopa... Gente, eu nem consigo nem falar. Pro iFood, né? Aí eu até trouxe, né? Porque daí não precisa fazer, né? Cortar comida, carne congelada. A mão vai congelar junto. Então, não, não. Quero evitar fazer nada. E provavelmente eu acho que eu não vou carregar hoje. Vai ficar pra amanhã. Porque tem muito caminhão. E aí tem as cotas do dia, né? Então eu já vim pra ir reservar a minha. Mas eu acho que o carregamento mesmo, pra mim, vai sair só pra amanhã. Resolvi tomar coragem, descer do caminhão. Olha o vento, gente. É um vento cortante, sabe? Porque não é só frio. O problema é o vento. Porque daí acaba ficando tudo mais ruim, né? Aí eu vou fazer a minha sopa, que eu tinha comprado no iFood. E esperar, né? Como eu falei, provavelmente pode ser que eu carregue só amanhã mesmo. Eu ia trazer outra blusa no fim. Olhei pra ela no saco. Disse assim, vou levar essa blusa. E não trouxe. Agora o que aconteceu? Não sei. Deu um branco ali. E não trouxe. Aí agora eu fui procurar. Eu disse, eu não acredito que eu não trouxe a blusa que eu queria, né? Ficou assim. Aí eu ficasse com esse casaco aqui mesmo. Minha sopinha. Panelinha. Eu vou esquentar ela. Eu peço no iFood. Essa é sopa de moranga com alho poró. Eu gosto de carne seca também. Com aipim. Nossa, é muito boa. E olha que antigamente eu nem... Eu pensava, ui, carne seca. Que coisa deve ser horrível. Salgado. Não, é uma delícia. Essa sopinha de carne seca com aipim. Deixa eu tirar aqui. Ai, ai, ai. Tira aí. Então vou esquentar ela. Gente, voltei aqui pra dentro agora. E pelo que eu fiquei sabendo, vai demorar. Porque assim, aqui na região tá chovendo muito, né? Deu sol, mas semana passada choveu. Então atrasou tudo os carregamentos. Tem muito caminhão da semana passada que não carregou ainda. Então não tem como ir porque tá atolando muito. Então segurou tudo. Agora deu sol. Quem sabe durante essa semana volte tudo ao normal. Mas tem uns 10 caminhões aí na minha frente. Tem gente desde a sexta-feira. Aqui, então pode ser que demore um pouco por causa disso, né? Que com chuva é complicado atolar. Mas antes ficar aqui esperando do que ir pra lá e ficar atolado, né? Fiz um cafezinho lá, né? Trouxe pra cá pra comer aqui. Mas essa garrafa aqui eu acho que andou quebrando. Porque ela tá vazando embaixo. Aí eu até botei um paninho e botei ali em cima. Eu acho que eu tenho que jogar fora e comprar outra. Porque onde eu boto aparece só colher quebrada. Ela não tá dentro. Mas ela tá vazando. Em algum lugar ela tá vazando. Porque não tem como, sabe? Onde eu boto tá, fica sujo de café embaixo. Aí eu vou fazer isso. Vou tomar banho daqui a pouco. Aproveitar tomar de dia, né? Porque daí tem menos pessoas assim tomando banho de dia. E vamos passar mais uma noite aqui. Até o outro dia aí. Onde vamos carregar, né? Carregar aí pra Goiânia. Convidada pego na ida, né? Que eu volto, passo por casa. Deixo belinha. Pega a convidada que ela mora trinta e poucos quilômetros ali de perto da minha casa. Já foi casada com um caminhoneiro. E, então, geralmente as mulheres que já foram casadas com um caminhoneiro, elas sempre ficam assim. Que já foram viajar, sabe? É alguma coisa que eu já falei. Isso aqui é um vício. O ruim é, assim, esperar, sabe? Pra carregar. Mas depois que a carga tá em cima, gente, é tudo de bom. O ruim é isso aqui. Esperar. Né? Tipo, um lugar igual eu tô com frio, né? Então, tem que andar lá na padaria, um pouquinho longe. Essa parte é a ruinzinha. Mas depois que a carga tá em cima, gente, é tudo de bom. Até eu vou falar pra vocês, esperar lá no Mato Grosso é melhor do que esperar aqui. Por causa que lá é calor. Então, é bem melhor. Eu gosto mais do calor. Antigamente eu gostava mais do frio. Mas eu tô tanto tempo longe de casa. Lá pra cima que eu tô quase mudando. A gente acostuma, sabe? O corpo, eu costumo organizar, eu costumo tudo. Então, a gente fica preferindo um pouco melhor pra lá. Mas calor é um pouco melhor. A pessoa fica mais animada, mais divertida. Aquela vez que eu fui com a Sheila, a gente foi num... Tipo assim... Numa pizzaria. E aí, aquela avenida toda, assim, eu olhava aquela gente parada. Toda se divertindo. Eu disse, nossa, agora lá no sul eles estão tudo trancados dentro de casa. E tipo assim, aí as pessoas estavam assim. Sabe aquele clima de praia? Onde tá todo mundo na rua. Todo mundo toma chimarrão na rua. Todo mundo faz... Todo mundo tá alegre durante a noite. Então, tava assim lá. E... Aí, aqui no sul, agora nessa época de verão, não tem como ser desse jeito, né? Fica... As pessoas não conseguem nem sair de dentro de casa. Fica tudo intocada. Porque não dá. Por causa do fim. E, gente, ó... Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, né? Eu quero deixar aqui nesse vídeozinho no meu canal no YouTube. Na descrição do vídeo. E lá nos comentários eu vou fixar no topo um linkzinho. Pra vocês participarem aí junto comigo. Na sexta-feira vai ter um pix de um milhão de reais por um e noventa e nove no combo. O combo é a partir de cinco números. Aí já sai a um e noventa e nove. Então, você concorre sexta-feira agora, dia dezesseis, um milhão de reais. Toda sexta tem. Então, se você ver esse vídeo aqui, por acaso, daqui um mês e querer participar, pode só clicar no link. Se for pro site lá, pode comprar. Que é toda sexta um pix de um milhão, né? Então, eu tô participando há algum tempo e é muito bom. Por quê? É barato. Você investe um e noventa e nove. Olha, o que que tu compra com um e noventa e nove? Nem uma bala. Não precisa ir em cajos da lotérica. Não precisa ir em nada, né? Ah, eu vou lá pegar fila pra tentar a sorte. Vou lá comprar uma loteria pra tentar a sorte. Ah, eu vou lá. Não, não precisa. Tu pode clicar ali no link que vai direto lá pro site. Aí, o que que acontece? É... É um milhão de reais. E nesse site ali, tem mil giros da sorte. Que se tu comprar, a qualquer momento, tu pode pegar um número premiado. Tem mil números premiados de até vinte mil reais. Então, tu pode clicar ali, comprar pra participar do sorteio de um milhão e automaticamente já ganhar vinte mil, né? Tem mil números premiados. E se tu ganhar, a gente vai entrar em contato contigo. Aí, um sorteio legalizado. Eu vou deixar aqui o número da legalização dele. Tem toda sexta-feira, né? Então, eu gostaria muito que vocês participassem. Porque eu quis vir aqui trazer pra vocês. Porque eu participo. E ele é baratinho. Então, você... Ah, R$1,99 eu compro o quê? Hoje em dia eu não compro nada, tá? Tipo, você não compra um... Nenhum café. Quanto que tá o café? Cinco conto no grau. Ou acho que tá até mais, tá? Cinco conto é ali no... No negocinho. Então, eu não compro nenhum copo de café. Mas tu pode arriscar e ganhar um milhão. Ah, mas eu não tenho sorte. Quem comprou, que eu já venho acompanhando e apostando nesse Pix de um milhão. É gente... Eu sei, tem gente que não tem nenhuma telha no teto, sabe? A última mulher que ganhou agora, no... Coisa Passado. Tipo assim, ela tava desempregada. Ela tem cinco filhos e o marido ganhar um salário mínimo. As pessoas ficam em choque. Por quê? Ninguém espera. Tipo assim, eu participo, mas... Assim, ó. A gente fez assim. Ah, eu não tenho sorte, não sei o quê. Mas todo mundo que tá lá e ganhou, eles assim, ó. Ah, eu não acredito. Todo mundo fica assim, sabe? Porque ninguém tá esperando. As pessoas... É um estado de choque que a gente entra, né? Mas muita gente tá ganhando. Então tem que tentar, tem que participar, tem que dar o primeiro passo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo e nos comentários fixados pra vocês o linkzinho. E eu vou deixar também, gente, do lado um número de celular. Que é... Vamos supor que tu não saiba comprar no link. Não, Aline, eu não sei comprar no link. Eu sei que tem muita gente aqui humilde, simples, que me segue. Que não sabe comprar esse Pix no link, né? Não sabe fazer o cadastro. Nesse celular, você vai entrar em contato comigo, né? E eu vou atender conforme eu vou podendo. Vocês sabem que eu tenho que trabalhar aqui. Eu não posso ficar atendendo a hora. E aí eu te cadastro, mando o Pix Copicola. Você paga e eu mando o número. Porque não é pra fazer Pix no número, tá? Tem que fazer Pix. É depois que eu mando. Por quê? Porque é direto no site. Não é pra mim, igual aquele outro 50 mil que eu fiz. É direto no site. O que que acontece? Mas é só se você não souber. Tem que esperar. Ah, é sexta-feira, não deu tempo de eu te atender? Aí fica pra próxima sexta. Porque tem todas as sextas, né? Porque geralmente, às vezes, se eu for pra Rondônia, eu vou ter que aqui, ó, acelerar. Pra chegar lá e daí não tem internet, aí acumula bastante mensagem. Mas, assim, ó, não quero... Gente, por favor, não manda lá. Não me coloque em grupo. Porque onde eu fiquei arrumando aquele número, eu fiquei até meia-noite apagando os grupos, tudo que me colocaram. Porque aquilo lá... Eu não tenho tempo de olhar grupo, né? É muito serviço. Caminhão dá muito serviço. Dá muita coisa. Então, eu fiquei apagando. E aquelas mensagenzinhas prontas, tipo... Bom dia, boa tarde, boa noite, também não. Porque enche a memória do celular. Aí depois eu ia ficar apagando também. Então, como é um número... Ai, meu Deus do céu. Um número público. Não tem como eu dar atenção pra tudo assim desse jeito. Com coisinhas de bom dia, daqueles negócios prontos todo dia. Por quê? Olha só. Todo dia alguém me manda aquilo. Mas não é só o João que pensou em me mandar o bom dia. O Paulo, o Roberto, o Carlos. Aí, quando eu acordo, eu vou ver o celular. De manhã, tem mil mensagens. Aí, eu vou lá olhar. É o bom dia do Paulo, do Roberto, do Carlos, do não sei o quê, não sei o quê. Aí, eu vou ficar até... Eu vou perder três horas pra apagar tudo aquilo. E no meio daquilo ali, dos mil mensagens, tem cem pessoas que querem participar do sorteio. Imagina o trabalho que me dá. Eu tenho que apagar as mil mensagens de bom dia, com as mensagens prontas, de florzinha. Né? Eu sei que vocês mandam com boa intenção. Mas, eu quero que vocês entendam do meu lado. Até ir achando as pessoas que querem participar. Entendeu? Como é complicado. Daí, eu tenho que ir fazer ali daqui a pouco. Por isso que não tem como a gente colocar um número. Eu queria deixar um número pras pessoas me mandarem coisas importantes. Não. Porque não pode mandar aquilo ali. Porque acaba atrapalhando. Porque, tipo, eu dirijo. Então, vamos supor que eu tirei uma hora pra fazer aquilo. Eu não vou conseguir. Eu vou precisar de três dias só pra apagar as mensagens de bom dia, entendeu? Então, isso não me mande, tá? E eu não gosto de ficar falando pra perto e falar. Ai, moço. Para de enviar isso. Porque tal. Não gosto. A pessoa pode se ofender. Mas eu não quero que envie. Porque eu quero que vocês vejam o meu lado. Sabe? Não tem como eu ver aquilo ali toda hora. Mas é isso, né? Então, vamos ficar aqui. Hoje eu vou ficar aqui. Então, se Deus quiser. Amanhã eu acho que eu não carrego. Mas, quem sabe, em quarto aí eu carrego, né? Um beijo no coração de vocês. E tamo junto.